Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Leo E nesse vídeo de hoje teremos algumas informações da versão japonesa do Dragon Ball Zerucon Battle E nesse vídeo, além aqui do visual novo, decidi dar uma mudada aí, dar uma mexida na lataria Ainda sou eu, tá? Pode confiar, ainda sou eu, mas estamos aí um pouquinho diferente E nesse vídeo vou comentar com vocês sobre os cards do Xenoverse, tá? Que foram revelados aqui pelo Twitter oficial do jogo Os detalhes aí de Dokkan Awakens, tá? Do card do Mira Também a Toa e por fim o Demigra Que a gente já tava aguardando a confirmação dos detalhes dos seus Dokkan Awakens Assim também como do X-Tremes Awakens do Masked 100 Então nesse vídeo eu vou aproveitar pra comentar e dar uma opinião sobre cada um desses cards aqui Que afinal de contas já são super antigos no jogo, né? Esse collab com o Xenoverse já faz alguns anos, inclusive Então são cards que mereciam essa melhoria, né? Inclusive, na verdade, principalmente os que precisavam do Dokkan Awakens Então vamos aproveitar pra ver a diferença deles e o que realmente estão trazendo agora Vou começar aqui pelo Masked 100 Tá? Que o seu X-Tremes Awakens Ficou demais, pessoal Ficou muito bacana Começando pelo Leader Skill Aí um Rainbow Leader 80% e 3 de Ki Rainbow Leader Pra todos os tipos E o Super Ataque Ele tem Acúmulo de Ataque e Defesa Causa Imense Damage E reduz Ataque e Defesa do Inimigo Então Ele tem o Stack de Ataque e Defesa E ele tem o Debuff de Ataque e Defesa contra o Inimigo Na Passiva ele ganha 100% de Ataque e Defesa E aí tem mais 1 de Ki E 50% de Ataque quando enfrentar 2 ou menos inimigos Então Situações aí Porriqueiras, né? Que você enfrenta somente um adversário Já vale E mais 1 adicional de 1 de Ki E mais 30% de Ataque e Defesa Ao enfrentar somente um inimigo E com isso Ele vai somando Todo esse valor de Ataque e Defesa Aí pra ele Então como eu falei Situações aí Quotidianas, né? Do Kinevent Battlefield Enfim Estágios em que você enfrenta somente um inimigo Vai ser perfeito aí pra ele Porque vai ganhar muito valor De Ataque e Defesa E também um pouco de Ki Ele que nos seus links Tem o Celline De Cellar Race Brutobitdown Berserker Overnight Thousand Prepare for Battle E Firth Battle E nas categorias Apenas Piercing Time Travelers E Goku Family Então Fica um pouco restrito Aí por esse lado Mas É um card interessante É na mais proposta um card X-M Tech Que é um tipo Que a gente sabe Que não Não tem tanta Tanta qualidade Não tem tanta variedade Na verdade Então é importante Esse X-M's Awakened E em boa hora Afinal o card É super antigo O Dokkan Awakened Já tem Mais de 3 anos Em ambas as versões No JP Ainda um pouco mais Então Assim Estava completamente esquecido É um card Que eu nunca Acho que eu nunca dei Dokkan Awakened nele Para ser sincero Tenho ele no global Acho que zerado Acho que não tem nem cópias Mas nunca dei Dokkan Awakened Porque já não Sabe Não oferecia nada Era Com a passiva Flat É um valor Aqui até um valor bem alto Esse card Ele é horrível Tá Na realidade SSR Era assim Tipo Uma punição Você pegar ele No sumo Você ficava Cara Eu não acredito Que eu fiz o sumo E veio esse maluco Sabe Era Nesse nível Então Realmente As coisas mudaram demais Com esse X-M's Awakened Porque Aqui na Leader's Kill Também Um Rainbow Leader 3G Ki 70% Pra mim Não quer dizer muita coisa Mas Tem essa possibilidade Super ataque Supreme damage Com chance média De stun Então chance média Não dá pra confiar muito Mas Existe Na passiva 120% De ataque E defesa E aí ganhar mais Tem um adicional De mais 60% De ataque e defesa Quando No seu time Houver apenas Aliados extreme Atacando no mesmo turno Eu achei estranha Essa Essa descrição Quando no seu time Houver aliados extreme Atacando no mesmo turno Então se é no mesmo turno O que o time tem a ver? Sabe Você pode colocar um time misturado Mas que Tenha Que venha Calhar Cards extreme Aí com ele na rotação Que já vale Então Não entendi Por que Que tem essa Essa questão Aí do time No geral Pode ser que você use ele Em time extreme Eu até Acho interessante Até recomendo Por conta da estrutura de links E tal Aí beleza Mas A forma como está Diagramada aqui Essa passiva Eu achei Meio Meio estranho Mas enfim Tem também uma chance alta De stunar o inimigo atacado Isso através da Passiva Então Tem aquela diferença Não sei se todos sabem Mas Quando o Kaad Stunna pelo super ataque É pelo turno atual E o seguinte Quando Stunna pela passiva É somente Por aquele turno Então tem essa Essa diferença É importante aí que Todos saibam Até porque Você está ali Principalmente no Battle Road Ou no extreme Super Battle Road Então tem que saber Ali Se for no super ataque Ou na passiva Porque senão No próximo turno Você fica aí Vendido E fecha Também tendo uma chance alta De se transformar em gigante Quando a vida estiver Em 60% Ou abaixo Então Deram a ele também A transformação aí Em gigante Nos links Ele tem o Godly Power Big Bad Bosses Brainiacs Revival Fearing Fate Xenoverse E Firth Battle As categorias Realm Resurrected Agora Giant Form Time Travelers E Final Trump Card Então É Assim Não vou nem falar dele Antes do Do Khan Awakened Porque Não tem nem base Sabe Não tem nem Nem parâmetro De comparação Com Com esse do Do Khan Awakened Então A questão é essa Aqui tem até os valores A chance de stun Na passiva É 40% E a chance de transformar Gigante 50% Tá E Aqui não tem Nenhuma tela Eu acho que não muda nada Com ele transformado Em gigante Tem aquele modificador Lá dos cards gigante Do super ataque Mas acho que na passiva Não vai ter nada Pelo menos aqui No Ikia Não adicionaram E também No card dele É Não tem Não tem nenhum detalhe Aí também Mas enfim Transformação gigante Fica ali Tranquilo por um turno Né Ou dois Pra atacar E não ser E não sofrer dano Aí temos também O Mira Que é esse daqui Ó Não Essa é à toa Aqui ó O Mira E Tem um lance também Né Da transformação dele É bem bacana Aqui o desenho É Eu Sinceramente pessoal Nem conhecia esses cards Antes do Do Khan Battle Tá Esses personagens É Xenoverse Passei longe Sabe Não Não manjo nada Nem tô ligado Não sabia que esse Que esse maluco Tinha transformação Pra gigante Não sabia que ele se transformava Não sei nem como é que é a transformação Não sei se ele absorve À toa Como a gente vê ali na Na animação Então Não é meu Meu território Não é minha área de conhecimento Mas É Na questão do Do card Ele Oferece 3d ki 90% Aí pra galera Físico Super ataque Tem acúmulo de ataque e defesa Causando os prime damage Então o stack aí Famoso Né De ataque e defesa Na passiva 100% de ataque e defesa Ao realizar um super ataque E mais 30% de ataque Quando no seu time Houver apenas Aliados Xtreme Atacando no mesmo turno Então aquela mesma Estrutura da passiva Que eu achei confusa Ali no Demigra Mas tendo Cards Xtreme Com ele na rotação Ganha Aí mais Ataque Esse é o O resumo E Fecha tendo Mais um de ki Pro cara super ataque Realizado Acumulando até 3 E transforma Quando as condições Foram estabelecidas Essa condição Que é quando a vir Estiver Em 60% Ou menos A partir do 4º turno Da batalha E nos links Ele tem Android Assault Demonic Power Toffes Nails Kamahameha Free and Fate Xenoverse E Fierce Battle E categorias Resurrected Androids Transformation Boost Time Travelers Artificial Life Forms Kamahameha E Power Absorption Eu nem sabia Nem que ele era Android Então Já começa por aí Mas enfim Então É Tem esse lance aqui Também do ataque Acaba gerando mais Valor de ataque Aí pra ele Então Card super potente E aí na transformação Ele passa Ele continua Tendo aumento de ataque Ele perde defesa Mas continua tendo Aí de ataque Super ataque Aí em 120% Era o que ele já tinha Ah não 100% Então agora 120 Chance média De lançar um super ataque Adicional Então isso é legal Porque vai acumulando Mais ataque pra ele Caso aí de Final Farm Cooler STR É Tem um adicional de 3 de Ki Mais 30% de ataque Quando É No seu time É a mesma coisa Aliados Extreme No mesmo turno Então é isso Ganhar mais Ki E mais ataque E encerra É Recebendo mais 5% De ataque e defesa Por aliado Extreme No seu time Então Acumula Aí também É Nesse ponto Eu não sei se o aliado Conta Eu acredito que sim Tá Mas de qualquer forma É Se beneficia Aí dos aliados Extreme E aí nos links Ele Ele Troca Ele ganha o Nightmare E perde O Kamehamehameha Beleza Então É isso aí E aqui O acúmulo dele Os valores Acabam Gerando Ainda mais Porcentagem Valores mais Significativos Tá E fechando Aqui com A Toa Fica até estranho Falar a Toa Mas é o nome dela Então Esse cardzinho aqui Belíssimo E A Leader Skip É bem diferente Ela é uma espécie De Nuk Leader Porque dá 15% De ataque e defesa Por Arbit Obtido Recupera 1000 de vida Por Arbit Do tipo do card Então se você No caso dela É um card tech Se você adquire Orbs tech Com ela de líder Você recebe Ataque e defesa Por cada um deles Recupera 1000 de vida Não é o caso Não é o caso Obviamente Mas É basicamente Isso que ela faz No super ataque Supreme damage Com redução Grande de defesa Estrelando o super ataque Do inimigo E na passiva Oferece 3 de que Para todos os aliados E 5% de ataque e defesa Por cada aliado Extreme No time Então é um suporte Então você tem lá O time com 6 cards Extreme 30% de ataque e defesa Para os aliados O amigo Acho que conta Então 35% Seria E fecha Aí tendo 100% De ataque e defesa Quando houver apenas Aliados Extreme Atacando no mesmo turno Então é Essa estrutura Aí do card Bem bacana Bem completo Também Nos links Ela tem o Demonic Power Battle of the D.Va Solid Support Scientist Fear and Fate Xenoverse E Firth Battle E categorias Pepe Gauss Time Travelers Sibling Bonds E Battle of Wits Então é Interessante Uma Uma variação curiosa Aí De suporte Extreme Mas É bacana E claro É interessantíssimo Você utilizar os três Aí juntos Tem vários links em comum Ela até foge um pouquinho Mas tem ali Alguns encontros Aqui o Xenoverse Que é um link bem Exclusivo Mas bem interessante Então É basicamente isso Desses cards aqui Do Xenoverse Então Uma mudança drástica Tipo Para ter um parâmetro Também Esses cards aqui O Mira E ela Foram retirados Da lista de cards Sumo do jogo Então eles estão Retornando agora Com esse Do Khan Awakened O Demigra Nossa Deve ter pego uns Oito Nove cards Diferentes Desse maluco Então agora Pelo menos Sei que Ele vai ter Uma melhoria Importante Então Esse A questão Desses cards Do Xenoverse E também O Masked 100 Que está recebendo O seu Belíssimo X-Times Awakened Para completar Vamos dar uma olhada Aqui no Super ataque Desses cards Que também Ficou bem bacana As animações deles Olha aí Demigra Aí tem a sua Transformação Para gigante Não faço ideia De como acontece E por que Só sei que Esse boneco Parece do Digimon Então O Demigra Garurumon Aí Poderia Poderia chamar Só fazer aí Aí a Super ataque Da toa Bacaninha também E o O Mira Ele tinha um Camerrapodrão Na outra Realidade Agora Está diferente E aí A transformação Que Uma espécie De um assédio Mas ele Parece que absorve Ela E aí vira O Full Power Que chama Mira Full Power Acho que é isso Olha lá E mete o poderzão Parece o Thanos Jogando O planeta Na cabeça Do Tony Stark Mas é Final Form Final Form Então É isso aí Nesses cards Então Acredito que eles vão entrar Na lista normal De cards SSR Né Uns banners Aleatórios Então vai Ser tranquilo De você adquirir Eles Tem um banner Próprio Para eles Que vai ser liberado Mas Eu pelo menos Espero Que eles sejam incluídos Na lista normal De cards SSR Naquela mistura Ali Para a gente conseguir No decorrer dos summons Tá certo? Mas Desse vídeo é isso Então curte bastante Esse X-Termis Awaken Eu achei demais Os outros Dokkan Awaken Não era muito difícil De ser interessante Porque os cards Eram tão antigos E tão ruins É Aqui o Vou ter que pegar Aqui pra ver 2016 Nossa 4 anos Sem o Dokkan Awaken É mole? Aqui é fevereiro Chegou no JP Em fevereiro de 2016 Então já íamos Aí pra 5 anos Sem Um Dokkan Awaken Desse card Olha a passiva dele Chance alta Disso não Inimigo atacado Era essa passiva Enfim Então É Como eu falei Não tem comparação Né Um negócio Muito Muito discrepante Mas é isso aí Então Eu gostei Achei legal Então se você Tem eles Né Esses dois aqui O Mira E a Toa Nunca nem vi Aí no No global Nunca apareceu pra mim Só o Demigra mesmo Que Esteve ali presente Né No sumo Os outros Não consegui quando eles estavam E aí depois saíram Aí que não Deu mesmo Mas então por esse vídeo é só Espero que vocês tenham gostado Comente aí o que acharam Desses cards Né Se você tem eles À disposição Você vai poder Agora investir Mas É isso Então se gostarem Não se esqueça Aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito No canal Então eu fico por aqui Falou E até a próxima E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti